Mais de 1.300 brinquedos foram arrecadados na campanha Transforme Sorrisos, Doe um Brinquedo, de iniciativa da Secretaria Especial da Presidência do TJ e que mobilizou dezenas de setores e servidores de todo o Poder Judiciário Alagoa. O saldo da campanha desse ano, o Dia das Crianças, foi maravilhoso. Então, realmente, eu estou aqui em nome da Presidência para agradecer a todos os servidores, magistrados, lojistas, amigos e demais pessoas que acreditaram na gente e apoiaram essa campanha. Foram mais de 1.300 brinquedos arrecadados. Os brinquedos arrecadados, além de roupas e guloseimas, serão doados a instituições de acolhimento da capital e do interior do Estado. Nós temos 34 abrigos no Estado de Alagoas. Então, nós vamos conseguir entregar a todas essas crianças o presente do Dia das Crianças. E nós ainda vamos conseguir também fazer algumas doações para outras instituições.